Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos, quem fala com você é o professor Murilo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eles têm me perguntado muito, principalmente pelo WhatsApp, que é fiscal de loja. Essa profissão é pouco divulgada porque existe uma restrição muito fechada, porque quem é o fiscal de loja? É aquele profissional que está responsável pela organização, pela logística de uma loja. Pode ser um fiscal ou 10 ou 50 fiscais em uma só loja. Exatamente. E o que faz um fiscal de loja? O fiscal de loja vai muito mais além do que a sua própria segurança, ou melhor, a segurança do próprio estabelecimento. Ele faz muito mais. É uma profissão que eles criaram para dar responsabilidade que vai muito mais do que o próprio vigilante, ou vigia, ou porteiro, ou qualquer outra atividade nesse segmento. O fiscal de loja é responsável por várias e várias atividades dentro de loja. Vamos lá. Entre elas, controle de estoque. Sabia disso? O controle de estoque tem que passar na mão do responsável do fiscal de loja. Exatamente. O que tem de mercadoria dentro da loja? Você tem que saber para fazer o controle, para você fiscalizar. Se você não sabe o que você tem da loja, como que você vai administrar esse processo? Você já viu aquelas portas, a gente chama de corta-fogo, aquelas portas de emergência? É responsabilidade também sua, exatamente, de saber se elas estão funcionando, se elas estão lacradas. Aqueles extintores que estão aí na loja também é de responsabilidade sua. Vencimento, se ele está em dias, se o certificado de autorização do bombeiro está em dias, é responsabilidade também do fiscal de loja. Vamos lá, outra atividade. Já viu aqueles extintores, ou melhor, aqueles hidrantes, aquelas mangueiras? Existe sempre uma bomba. O fiscal de loja também é responsável por ela. Exatamente. Lá no estacionamento, carga e descarga. A responsabilidade também é do fiscal de loja, de saber quais os caminhões, quem estão entrando ali pelaquela porta, também é responsabilidade do fiscal de loja. Você está vendo que existem muitas atividades em relação à atividade fiscal de loja? Então, ser um fiscal de loja não é fácil. Normalmente as pessoas falam assim, Ah, eu vou ficar ali como fiscal de loja para ver se alguém está roubando. Sabe esses furtos pequenos? Pega um caderno, pega uma caneta, pega uma balinha, pega um bombom, pega... Isso aí é o de menos que acontece dentro de um estabelecimento. É o de menos. Isso aí, eu particularmente nem aconselho você a fazer nada. Se está levando ali uma caneta, se está levando ali um lápis, Se você até viu, eu até te conselho você nem se preocupar com esse negócio. Porque tanto serviço que você tem vai se preocupar com grandes furtos. E normalmente quem furta não é quem visita. Normalmente quem furta de um volume maior são os próprios colaboradores internos. Exatamente, os próprios funcionários. Por isso que é uma profissão muito delicada. Você vai pegar aquele camarada que está roubando, Você vai ter que fazer o quê? Ter provas, filmagem, testemunhas e tantas outras coisas Para você denunciar. Você vai denunciar para quem? Para o gerente, para o coordenador, Para o seu supervisor imediato. Agora vem aquela questão. Você denunciou. Foi feito alguma coisa? O problema não é seu. O problema é dos seus encarregados, é dos seus supervisores. A responsabilidade é tê-los. Não preocupa com o resultado daquilo que você apresentou. Ah não, eu tenho falado e o pessoal ainda continua roubando, Ninguém fez nada. Cara, isso não é problema seu. O problema seu é levar a situação até os órgãos competentes. Daí para frente, o que os responsáveis vão tomar como a forma certa de lidar com essa situação, Já não cabe você. Cabe você levar até eles. Tá bom? Então fica ciente desse negócio. Que a responsabilidade é do estacionamento, estacionamento de bicicleta, estacionamento de moto, de veículos. Ah, e outra coisa. A entrada e saída de funcionários. Também é responsabilidade do fiscal de loja fazer esse controle. Então a coisa é seríssima. É muito cheia de coisa. E as pessoas ficam me ligando, mandando um WhatsApp. Ah, o que eu faço isso? Eu peguei um fulano roubando. Eu peguei uma situação assim, como é que eu faço? Olha, o que eu sugiro é fazer um curso nessa área específica. Procura alguma coisa aí na sua cidade, no local do qual você mora. Eu não tenho esse curso online. Eu tenho esse curso só presencial, porque é muita informação. Ainda eu não tenho. Eu quero ter futuramente esse curso à distância. Eu sei a dificuldade que é. Eu quero fazer um material muito bem feito para não ter problemas e esclarecer todas essas dúvidas em relação à legislação, ao controle de estoque, a todas essas logísticas que passam e os perrengues da vida de um fiscal de loja. É muito complicado. Ah, e outra pergunta antes de encerrar esse vídeo. Esse vídeo está ficando longo, mas é um assunto assim que cabe muitas informações. Eu sei que muita coisa que você ainda vai me perguntar, muitas coisas que eu não estou falando, que está às vezes meio confuso. Mas é isso mesmo. É uma área assim muito... Falta muita informação. Muitas pessoas me perguntam assim, ah, eu sou vigilante, eu sou porteiro, eu sou vigia e eu fui selecionado para uma entrevista de emprego na área de fiscal de loja. E agora, o que eu falo? Olha, se pegou seu currículo e viu que você não tem essa experiência, mas sabe que tem algo que vai agregar valor, por isso que eles te chamaram para você fazer essa entrevista, Como que eu posso fazer essa entrevista? Como que eu posso fazer essa entrevista de emprego? Você vai fazer como qualquer outra empresa, ou melhor, como qualquer outra entrevista. Você vai falar daquilo que você sabe da sua experiência como vigilante, como vigia, como porteiro, qualquer outra área. Se você está fazendo uma entrevista, o que eu tenho que passar na entrevista? Credibilidade, confiança, ser uma pessoa íntegra, porque para entrar nessa área tem que ser uma pessoa de responsabilidade, responsabilidade, uma pessoa sincera, uma pessoa que traz na sua bagagem, uma pessoa que é responsável, honesta, acima de tudo. Então é isso que eu vou vender na entrevista. É olho no olho, mostrar firmeza naquilo que eu estou falando e também mostrar uma humildade que eu estou aqui é para aprender. Eu também vou agregar na sua empresa muitos conhecimentos, mas também vou absorver muito conhecimento. Então eu estou aqui para fazer esse bem bolado, essa via de mão dupla, mas uma certeza você vai ter. Você vai ter um ótimo profissional responsável, porque a minha bagagem profissional, se eu estou aqui sentado, é porque eu sei que eu posso fazer isso e fazer um diferencial. E vou procurar informar mais sobre a profissão para que eu possa desempenhá-la com mais qualidade ao longo do tempo que eu vou ficar aqui na empresa. Então é mostrar e trazer essa firmeza para quem está ali te entrevistando. Essa é a grande verdade. E mostrar educação, mostrar firmeza e que você é uma pessoa que está pronta para aprender tudo aquilo que tem a se oferecer. E oferecer também a sua qualidade de serviço. Eu espero ter falado um pouco daquilo que você esperava. Eu sei que algumas coisas você tem dúvida, mas qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo, vamos conversar, trocar essa ideia. Porque fiscal de loja não é fácil. É muita coisa na cabeça. É muita informação. Realmente é muita responsabilidade. Essa é a grande verdade. Espero ter falado pelo menos um pouco daquilo que norteia a área de fiscal de loja. Antes de acabar, deixa aquele joinha. É possível? Eu quase não vejo joinha. Eu vejo mil visualizações, mas vejo meia dúzia de joinha. Então deixa seu joinha lá. Desde já, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço. Obrigado. Obrigado.